Pelo menos aqui tem uma cidade De canoinhas Canoinhas, um quilômetro Mafra, tá lá Tá lá Não tem o restinho de gasolina Não, só pra não O cara não marca Não marca Não marca Aliás, não acende a reserva Radar de velocidade Radar de velocidade, quantos quilômetros? 70, 80, tá bom Aqui, aqui papai Nós, vamos embora Glória a Deus Shell ainda Gasolina da concha Glória a Deus, filho Aí, ó Olha lá Tem até uns adesivos, não tô sem nenhum Gasolina, tá onde? Comum, ativada aqui Quanto? Quanto? 6 e... 19 Não, é comum, né? Ah, não, ele tá 9 Fala, meu querido Bota uma... Quanto tá a V-Power ali? Ela sai... 55 a vista, débito Tá É... Pode completar pra mim Vê aí Se tá bom Tá, beleza Tá bom? Miguel, quer ir no banheiro? Quer ir no banheiro? Eu te ajudo É pesado Essa foi pro corpo Ó 43.13 Deu uma média de 7.8 por litro É, bebe, né? Ó Bebedeira, bichinha, véi Eu também tô acelerando 120 na Torre Vamos que vamos Aí, galera, ó Já tamo na Dona Francisca aí, ó Serrinha da Dona Francisca Dá uma olhadinha aí O microfone aí Não precisa botar pra fora Show Nossa, sei lá Show de bola, hein? Vamos parar no mirante Fazer um videozinho Fazer umas fotinhas A vantagem disso aqui é o seguinte Santa Catarina É um dos lugares mais preservados Que tem Onde se manteve A Mata Atlântica original É um dos litorais brasileiros Acho que é o que mais se preservou A Mata Atlântica Ele foi aqui Nessa região de Joinville Aqui Que consequentemente É Tá aqui na Serra da Dona Francisca Olha aí Cachorro velho Pra virar salame lá Na igreja Show de bola, hein? Aí, ó Agora aqui Eu não tô na região de Pinos Mas tem coisa Tem coisa Não sei se eu falei pra vocês Da diferença da imbaúba Pra araucária, né? Aqui tem araucária E tem imbaúba Que é uma transição já A imbaúba também É uma planta pioneira Mas ela é um pouco Bem diferente da araucária Na real Ela tem a folha maior A planta Mais do sudeste Assim, de Mata Atlântica Do sudeste Araucária já é Da transição de Mata Atlântica Do sul mesmo Região mais fria E etc E aí, galera Só mostrar a tela Celular pra vocês Aí Olha aí Ah, nós subimos ela Então Nós estamos saindo Jiragora do sul Nós paramos Naquele negócio Da serra ali mesmo Foi ali mesmo, né? Sim É verdade Eu não sei, mas não é É Ah, é verdade, cara Acho que nós fizemos a dona Francisca antes então É isso aí mesmo Olha aí Mas agora precisamos Mais atenção Agora sim Agora o senhor ligatou, hein? Pelo menos A altitude 600 metros No nível do mar Tá alto pro caramba, hein? Descendo pro litoral Olha aí As imbaúbas aí Essa aí Essa aí é imbaúba É, imbaúba é uma planta pioneira Igual a oralcária Aqui do lado de cá também Várias Olha aí, cara Olha só Olha aqui Caramba, hein? Mas onde que eu tava do mirante? Nós já subimos Estão descendo Olha aqui, ó Esse é um descido legal, hein? É, ele deve estar subindo Vamos botando essa GoPro no volante Acho que dá Vamos ver se dá Acho que dá, hein? Tá Aí, ó Aí sim Caixadona no volante Ah, mas ela não faz a curva, né? Cara, ó 60 Só esse aqui, bicho Você quer que eu leve pra você? Não? Não, pra filmar? É, pra ficar reto Não, não Não, não Mostrando aqui De boa Ó Ó Aí, covita Aí, pajerosa, véia Descendo de quarta aqui Tá meio rápido, hein? Jogar um terceiro, eu acho Tá segurado no freio Não, peraí Não, peraí Você vai acabar botando a quinta Vai embalar Acho que eu ponho Melhor Peraí Deixa eu descer de terceira Que eu não preciso nem frear Só fazer as curvas da estrada Olha a escovinha Olha lá Aí, papai Bananinha Caramba Olha Porra, tem um bananal aqui, mano Gigante Ê, dona Francis Então nós subimos, dona Francis Você sempre percebe, cara Palmeiras 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 É Aqui é Palmeiras Não é Mas tá cheio de Baúba aí também É, tem Palmeiras Mas é finíssimo É o quê? É Olha aí Caramba Passamos aqui de moto mesmo Não lembrei Quando nós viemos pra Mirode Verdade Subimos aqui Saímos ali Vamos pra Chapecó Tá certo Certíssimo E aí, cara Que que é aquilo ali? Hã? É o mar? Nossa Dá a mão aí Cuidado Cuidado com os carros Nós vamos passar de carro Aí, ó Que legal, hein? Ele é grande ou pequeno? Só não pode entrar na água Aqui que tá bandeira vermelha Suzeiro Não pode ir lá na areia Vai lá pertinho Tira passagem Vamos lá Pertinho Vai lá, vai lá, vai lá É pesado Oito horas depois Caraca, hein? E o climazinho Tá meio nublado, hein? Mas vamos que bobo, né? Ah, que certo Certo, ó Certo, tal